Vídeo de hoje no Rods Online nós vamos falar sobre como foi o planejamento para a stage on tour do Monty Crew e do Def Leppard Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online Se você não conhecia o canal, vou pedir para você se inscrever Para você que já é da casa, muito obrigado por mais uma visita Vou pedir para vocês deixarem aquele like maroto E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o planejamento para a stage on tour Que finalmente o Monty Crew e o Def Leppard vão fazer no verão americano Lembrando que essa história está toda registrada aqui no novo livro do Nick Six Meus Primeiros 21, mais uma publicação da Belas Letras Editora E curiosamente o Nick Six ele abre, embora o livro seja todo calcado Como já diz o título, nos primeiros 21 anos da vida dele Então ele conta aí o passo a passo até ele formar o Monty Crew Mas a abertura do livro é justamente sobre o planejamento para a stage on tour E depois ele volta, ele conta a chegada dele desde a infância até a chegada dele lá em Los Angeles Então vale a gente lembrar que o Monty Crew tinha feito o último show da carreira da banda No dia 31 de dezembro de 2015, aliás, eu tive a oportunidade de assistir a Final Tour Em 2014, lá em Nova York, a abertura do Alice Cooper No Madison Square Garden, um show sensacional, o show do Monty Crew Completinho, com todos os efeitos, aquela montanha-russa lá na bateria do Tommy Lee Foi sensacional, eu acho que todo mundo que tiver a oportunidade de assistir a um show no exterior Principalmente um show solo da banda, né? Sem ser em festival, acho que vale muito a pena, cara, sensacional Foi uma experiência incrível Bom, enfim, voltando aqui, Monty Crew fazendo o último show em 2015 E aí, como a gente bem sabe, logo na sequência, a gente teve o lançamento do filme The Dirt Baseado na biografia da banda, né? E aliás, uma curiosidade que o Nick Six conta nesse novo livro É que na época em que foi publicado o The Dirt, que foi em 2001 E o The Dirt acabou ganhando republicações por conta do sucesso do filme Mesmo você não tendo curtido, né? Muita gente falou que não curtia, ficou uma pegada ali muito Jackass Aliás, o diretor, Jermaine Tremaine, é o diretor do Jackass O filme fez sim muito sucesso Estima-se que 73 milhões de pessoas assistiram ao streaming de The Dirt Então, naquela época do lançamento do livro, em 2001 Nick Six conta que a banda estava sem se falar Então, cada um escreveu as suas partes Depois juntou tudo e aí eles viram o resultado final E quando acabou a turnê, a final tour A banda ficou um tempo separada Aí veio o lançamento do filme E eles acabaram se juntando novamente Pra poder gravar as faixas inéditas Pra trilha sonora do filme E aí o Nick Six conta Que ele ficava ouvindo as músicas Chamaram o Bobby Rock Que tinha sido o produtor do Dr. Philgood E aí o Nick Six conta que ele ficou ouvindo as músicas ali em repeat E gostou da vibe das músicas Gostou ali da atmosfera E aí ele virou pro Tommy Lee e falou assim Cara, tá faltando alguma coisa E o Tommy Lee tava achando que ele tava falando em relação às músicas, né? E aí o Tommy Lee falou assim O que que tá faltando? Falou assim, cara, tá faltando a gente fazer uma turnê E aí o Tommy Lee, ah não, cara Para com esse negócio aí A gente já fez aquela papagaiada toda E aí o Nick Six, não cara Mas as regras são feitas pra serem quebradas Regras são feitas pra serem quebradas E nós temos como fazer isso Se os quatro quiserem A gente pode fazer uma turnê E aí ele falou que o mais difícil Foi conseguir convencer o Tommy Lee Aí ele falou que ele ficou ali Passando a lábia no Tommy Lee Conseguiu convencer o cara Ligaram pro Vince Neil Vince Neil Que a gente bem sabe É um rato de turnês Porque quando o Mungley Crew não tava fazendo turnê O Vince Neil tava tocando por aí Com a banda solo dele, né? Basicamente o set do Mungley Crew Convenceram o Mick Mars também, né? E aí decidiram que eles queriam fazer uma turnê Pra poder celebrar o The Dirt E aí eles foram falar com Alan Kovac Que foi o cara responsável Por conseguir, junto à Electra Records Trazer o catálogo do Mungley Crew pra eles Como é mostrado Lá no filme The Dirt O Mungley Crew Ele tem o catálogo Dos primeiros discos deles Graças a esse cara aí Que fez esse intermédio E inclusive se a gente lembrar O Mungley Crew depois Que eles conseguiram o catálogo de volta Eles Acabaram Me fugiu aqui a palavra Eles acabaram relançando Os primeiros álbuns dele Se eu não tô enganado Foi até O Dr. Philgood Não tenho certeza se é isso Mas acho que foi até o Dr. Philgood Com faixas bônus e tudo Ou não sei se foi até o Girls 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 Não sei Bom De qualquer forma Se você souber Me corrija aí nos comentários Coloca aí pra mim Pra você Lembrar dessa informação Que agora realmente eu não tô me recordando Bom, enfim O Alan Kovac Curtiu a ideia Dessa nova turnê aí Do Do Mungley Crew E levou pra Live Nation Que é a empresa que tá Fazendo aí A promoção Dessa Stadium Tour E aí a Live Nation Curtiu a ideia Mas Impôs uma condição Vamos fazer essa turnê Mas vai ser uma turnê De estádio E o Mungley Crew O Nick Six Pô, cara Estádio A gente não tem cacife Pra lotar um estádio Sozinho E aí a Live Nation Foi Colocou o Death Leopard Nessa fita Como a gente bem sabe Mungley Crew E Death Leopard São bandas Gigantes Lá fora No atual momento do Mungley Crew Essa questão Essa questão de estar voltando A aposta deles Foi que isso aí Poderia gerar um interesse A ponto das pessoas Lotarem um estádio E aí quando a gente fala de estádio Segundo o livro do Nick Six A gente está falando de A partir de 30 mil pessoas Que até 20 mil ali 20 e poucas mil pessoas Eles consideram arenas Que é o caso do Madison Square Garden Papo de 20 mil pessoas E aí eles acharam Que essas duas bandas Poderiam ter um apelo Suficiente Para poder atrair o público E aí a Live Nation Impôs mais uma condição Vamos colocar mais duas bandas De abertura Foram O Nick Six Conta que eles foram Para o Dave Lee Roth Convidaram o Dave Lee Roth E a resposta do Dave Lee Roth Foi Não abro para bandas Que eu influenciei E o Nick Six ainda tentou Barganhar com ele Falou Cara, mas A gente está falando aí De papo de 50 mil pessoas 80 mil pessoas Dependendo Da cidade que a gente for tocar E o Dave Lee Roth Não quis papo Não quis ser banda de abertura Vai entender Mas abriu para o Keys Apesar que Ele não influenciou o Keys Bom Enfim Aí o Dave Lee Roth Não aceitou Foram para a Joan Jett Que aceitou Não fez Não se fez de rogada Falou Estou dentro E aí A Live Nation Sugeriu Uma outra banda Da época Foi justamente O Poison O Nick Six Conta que a princípio Ele não gostou Da escolha do Poison Mas Que à medida que As atrações Foram anunciadas Que o Poison Foi anunciado E pela resposta Dos fãs Ele acha que foi A escolha certa Ele achava Que o Poison Era um genérico Do Mono Lee Crew Por isso ele não queria O Poison na turnê Mas ele Viu que os fãs É isso que os fãs querem Ele acha que vai ser legal Que a galera vai curtir A princípio 29 shows Agendados E uma proposta De 100 milhões de dólares Lembrando galera Que tudo isso aí Baseado nas informações Do novo livro Do Nick Six Que é esse aqui Né 29 shows E aí A medida que o tempo Foi passando Mais shows Foram agendados Nessa turnê De verão A princípio Uma turnê De verão Bom E aí A turnê Foi anunciada Em dezembro De 2019 Nick Six Conta que estava Feliz da vida Teria mais 7 meses Para entrar em forma Para todo mundo Entrar em forma Para essa turnê Para poder Dar aquela Enxugada No shape E aí o Nick Six Conta que já prepararam Um set list E tal Já estava com tudo pronto Ele falou que ele ia treinar Ouvindo o set list Ele falou que ele já estava Com tudo memorizado E aí Em fevereiro de 2020 Entra a pandemia Tudo cancelado Então como a gente bem sabe A turnê está começando agora Nesse mês Mas Isso aí Ele contando Como é que foi Todo esse planejamento E aí agora Só uma Esse aí foi o planejamento Da Stadium Tour E agora só uma reflexão Que muita gente A gente já falou sobre isso Inclusive aqui no canal Muita gente já me questionou Eu acho Não é impossível Mas eu acho improvável Que essa turnê Venha para cá Pode acontecer? Pode Até pode Mas eu acho muito improvável Por conta dos valores Cachê do Do Death Leopard Alto Cachê do Moorley Crew Muito alto Cachê do Poison Que é uma banda Que eu acho Que nem tem tanta Tanto apelo Aqui no Brasil É alto também John Jett Eu não sei Então assim Pode acontecer Dessa turnê Passar aqui pela América do Sul Pode Até pode Mas eu acho Por conta dos valores Acho pouco provável Porque eu acho Que não são bandas Que tem um apelo Para lotar um estádio Mas posso queimar minha língua De repente vão jogar aí Como aconteceu Com o que? Isso joga aí No Allianz Park E lota Né? Pode acontecer De repente Essa junção de bandas aí Acaba Acaba sendo um motivo Para a galera Querer assistir E querer confraternizar Aí no evento Mas eu particularmente Acho pouco provável Que isso ocorra Né? Vamos torcer que sim Né? É interessante Ver essas bandas aí Tocando juntas Na América do Sul Mas a princípio Nem na Europa Não tem show marcado não Provavelmente eles vão adicionar Mas a princípio Turnê de verão Nos Estados Unidos Bom galera É isso aí Espero que vocês tenham curtido Mais um vídeo Se você Não é inscrito no canal Vou pedir para você se inscrever Vou pedir para você Deixar o seu comentário também Você acredita Que o Monty Crew E o Death Leopard Podem passar aqui Pela América do Sul Podem passar pelo Brasil Deixa aí nos comentários Vou pedir para você Deixar aquele like maroto E eu volto Numa próxima oportunidade Um abraço Valeu Fui